O que você joga, cara? O Ice tá no time de lá, ele é monossimétrico, beleza? Acho que eu vou pegar uma fase. Beleza. É que a gente já tá com dois DPS. Paulo, tá ouvindo? Mas a Widow é só no primeiro ponto. Paulo? Alô? Paulo, vem cá. Vem pra cá, Paulo. Mas olha só. Ele não tá no voice. O ataque começa em 30 segundos. Pedindo pro Paulo pegar uma Symmetra aí. Ou Symmetron. Não, o Ice. O Ice jogou uma Symmetra. Ah, sim. Galerão, não tem como errar de Mercy. Pode faltar a Mercy pra não. Pois é, cara. Tipo, eu e Mercy não... Tem que pegar uma Mercy, velho. Alguém aí sabe jogar um pouquinho de Mercy? Eu não sei nem como é que para ela. Eles são Symmetra também. Eles devem estar só com a Mercy. Mercy é um meta, velho. Então, tá bom. Vamos lá, queridos. Passou a partida. Mercy é um meta. Vou tentar enfiar aqui uns mísseis aqui. Derrubei do High Ground. Derrubei nada. Negócio. Brá, 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 brá. Magaco aqui em cima. Queima Jesus. Agressivar aqui. Hmm... Errei a pilaça. Errei a pilaça, foi bad. Macaco atrás. Aqui é o macaco. Muito bem. Fica bem. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Isso está ficando bem. Ah, caco tá louco Boa Bora, 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 bora Teleporte dentro da casinha ali Entendeu? Teleporte dentro da casinha Mestre-meto down Meu Deus velho, tem de brincadeira Mestre-meto down Caramba Mandei um out tab aqui Estava no alt no tab No tab pra ver o scoreboard, no alt pra falar Volta, Blizzard É, aí não tem jeito Ah, não acredito que eu perdi um jogo assim É, aí é foda Ele vai voltar, só acredito, continua aí Preciso de cura Regruba, pessoal, regruba Regruba, ganho até minha posição Faltam 60 segundos A paz tem Obrigada 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 Você está na linha meira Você está na linha meira Estou cuidando de você Calma, só 10 minutos Ataquem agora Voltou, voltou, voltou Vou ter que dar um full hold BR Hora de acertar as contas Estou cuidando de você Lutamos juntos 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Defenda o objetivo A Vejam minha torre Minha torre A luta ainda não terminou Só daí, só daí, Ismael 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 Headshot Penso Armadura, quem quer armadura Tem uma armadura aqui Vamos lá Armadura Obrigada Tenho grandes planos pra você A gente não está lá em cima, pessoal Eles são com gerador, tem que destruir Estão indo pro high ground Boa, Ryan down Simetra down Macaco down Estou concentrado no BR, queridos A partida que caiu o cara Tem armadura no ponto Obrigado Obrigado No E isso aqui é só um ativismo Que sim Minha torre está sob ataque Porra, velho Ainda tem teleporte? Segura, eu tô voltando Aqui me regaça Meu hitbox é igual a Almôndega Hitbox é igual a Almôndega Vou colocar de novo a torre no topo E só o macaco pode ficar lá Boa time, continua segurando Cimetro, falta muito para o TP? Ele tem gerador de escudos Tem um segundo, nem vai dar tempo de colocar a torre lá Tem uma briga com um gerador de escudos mesmo Cimetro tá no high ground Porra, velho Tem um, não tem não Caramba Tem reas? Não tem não Tem uma merda, velho Um rocket na face Da Pharah Tracer, Tracer atrás Por isso que eu falei, eu não acredito que eu perdi uma partida dessa É só esforçar O time deles não estava ganhando isso Entendeu? Caramba Fugamos bem É... Lição para quem está assistindo que eles nunca desistam Cara, eu nem comentei durante a partida Porque na minha opinião Ia ser uma daquelas partidas de desconect Que não dá nada, tá ligado? Que tipo, não vale a pena colocar no canal, o cara desconectou você perde o jogo Mas eu acho que eu vou colocar agora Bom esforço Do time, full hold Faltou uma Mercy para ficar perfeito Com a Mercy ali os caras não tinham a mínima chance Infelizmente o pessoal Joga de ano em Zenyatta Não estou colocando defeito, eles simplesmente jogam Então Não foi tão legal assim Beijo do Dash e até a próxima E aí E aí E aí